Oi gente, eu tenho bastante coisa para falar para vocês, eu resolvi voltar logo porque eu sei que muita gente ficou preocupada comigo, muito obrigada por tantas mensagens de carinho, vocês não tem noção o quanto foi importante, eu precisei fazer aquele desabafo que eu estava realmente a ponto de ter um troço naquele hospital ontem, eu ainda tive uma reação alérgica na cirurgia e gente, faz 10 meses que eu choro todos os dias quando eu olho no espelho, que eu fico lutando, fazendo tratamento, fazendo cirurgia para tentar reparar o dano que foi causado em mim, você tem noção do que é isso, é uma coisa assim assustadora, provavelmente eu não ia chorar porque senão ninguém entende o que eu falo, então deixa eu ficar bem calma, eu tenho bastante coisa para falar, ontem o que aconteceu, além de tudo eu estava sofrendo uma pressão, porque ele contratou, esse médico contratou um dos... Então gente, contratou um desses super advogadões, sabe, esse tipo nível Lava Jato, sabe, esses super advogados milionários, que só para sentar já custa um milhão, e começou a falar assim, ele começou a mandar para mim, não, se eu não aceitasse o acordo que ele estava propondo, que eu não podia falar nada e que eu assumia que não aconteceu, que eu só pegava um dinheiro lá, rápido, para mim, que ele ia entrar com processo contra mim hoje, por danos morais, que eu ia me ferrar e que eu ia me ferrar e que eu ia acabar... Sabe assim, é inacreditável um negócio desses, sério, o cara pode fazer e eu não posso falar o que ele fez, não é um absurdo isso? Isso que eu nem falei o nome dele ainda, mas eu estava pensando, quando chegar o processo, eu vou mostrar, eu posso mostrar para vocês, aí todo mundo vai saber quem foi que fez esse horror, porque eu juro do fundo do meu coração, o que eu mais quero é que ninguém passe por isso, sério, é uma dor, que eu já disse, eu não desejo para o meu inimigo um negócio desses, o sofrimento atroz, que é você ser mutilado, você amar o seu corpo e porque alguém achou, sei lá, que resolveram, que eu tinha muita gordura, que padrões estéticos aí, sei lá de quem... Ai, nossa, gente, puta que pariu, eu tento falar assim, me emocionar, porque eu sei que não dá para entender o que eu falo quando começo a chorar e eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Pois bem, quero dizer que não aceitei acordo nenhum, porque eu não tenho medo, porque sou eu, entendeu? Posso estar fragilizada, mas ainda sou eu. Vamos para a briga? Vamos para a briga, pode me processar, vou adorar mostrar aqui o seu nome, querido, e você nunca mais possa fazer isso com ninguém. E, gente, sabe o que é mais terrível também? Que não é um caso único, eu posso falar, eu nunca imaginei que esse tipo de coisa pudesse acontecer, nunca, nunca tinha ouvido falar e depois que eu expus essa história, mas foram tantas histórias que chegaram a TV, mas tantas, tantas pessoas que passaram por histórias semelhantes e, sério, não dá para acreditar um negócio desses, não dá para aceitar um negócio desses, e a vítima daqui fica se ferrando. Então, amanhã mesmo, já estou falando com alguns deputados, quero sim um projeto de lei que puna exemplarmente esse tipo de coisa. Sério, porque eu sempre falo, né, se acontecer alguma coisa, eu sempre falo, Deus, por que você mandou isso para mim? Eu pergunto todos os dias, por que mandou isso para mim? Por que eu mereci isso? E eu sempre acho que tudo que acontece na minha vida tem um porquê, que eu estou aqui, não venho aqui a passeio de jeito nenhum, né, vocês sabem? Venho aqui tentar fazer desse mundo um lugar mais justo, mais ético, penso isso todos os dias. E, inclusive, o dinheiro que se Deus quiser, eu vou ganhar esse processo, mesmo sendo o melhor advogado do Brasil, eu não posso contratar um advogado de milhões, né, vocês sabem, obviamente, mas eu acredito, assim, na justiça, sabe? Porque eu estou com a verdade, eu sou a vítima dessa história. Então, depois que pagar os custos aí, de processo, de todo o negócio, eu quero doar esse dinheiro para vítimas que não podem pagar uma cirurgia reparada, não podem pagar todos os tratamentos que eu estou tentando fazer, sabe? Porque é um sofrimento, assim, que se puder ajudar alguém, ao menos que vale, né, gente?